Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, tô aqui pra vocês, mais um vídeo do Titanfall, daquela alfa né, daquele teste alfa, e bora lá mano, agora sim já está funcionando aqui, pelo menos já estou dentro do servidor, e estou no servidor de São Paulo, tá, o que é muito bom, não cheguei a jogar nenhuma partida, estou level 1 ainda, e bora lá mano, vamos tentar aqui customizar nosso piloto, nossa que da hora mano, tem uma prótese, caraca o robô tem prótese na perna velho, que foda velho, temos esse Front Rifleman, temos esse Closer, Ghost Maskman, temos esse Operator, e temos aqui um Custom, um Loudout né, para criarmos o nosso próprio, Vamos ver velho, aqui a arma é um rifle né, aqui parece ser uma Submachine, aqui é uma Sniper, aqui parece ser uma Light Machine, e aqui eu não sei, bom eu vou com essa daqui, com essa classe de Operador, pois eu joguei, eu não joguei não né, fiz o treinamento com esse, com essa Light Machine Gun, beleza? Beleza, tenho ali um Power Cell, tenho um QReport, beleza, acho que é isso né, temos uma Granadinha também, podemos criar nossa classe também né, tá, Network, vamos ver aqui, não tem muito o que mudar aqui né, a sensibilidade está como, Não tem como ver a sensibilidade, bom bora lá mano, vamos aqui procurar a partida, podemos pegar então o Piloto vs Piloto, esse Bound Hunt, o Sampad Hard Point, Eu acho que esse daqui, cadê, ó, esse daqui não tem Titãs, esse daqui tem Inteligência Artificial, esse daqui não tem, será? Bom, não sei, vamos tentar, eu quero com o Titã né mano, vamos pegar esse Bound Hunt aqui, beleza, bora lá então, esse mapinha me lembra muito de um mapa do primeiro jogo velho, muito, muito mesmo, Esse mapa é o Homestead, acho que é isso né, Homestead, vamos lá velho, vamos ver qual é dessa, desse modo de jogo aqui Tá, mostra nossas armas, mostra nosso piloto, beleza, aqui por enquanto, tirando, está mostrando lá do lado, é igual o primeiro né, vamos pro lado da nave Mano, todos os robôs, robôs não né, todos os pilotos tem essa, esse pé, ou na verdade não tem o pé né, caraca, mas eu tava com saudade do Titanfall, na moral, olha que legal, nossa, da hora mano, tava com saudade do Titanfall mano, cadê, nasce sniper por enquanto, alguns robôs caindo, Ah, esses aqui são os bots né, ó, tem um mano lá, no meio dos bots, saca maluco, foda é isso velho, é, muito bot, e aí confunde bot com piloto, é foda mesmo velho, então foi um jogo bem rápido mano, bem frenético Cadê, 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 cadê os cara, ah, o gancho, ó, o gancho, ó, usei o gancho, da hora hein, tô testando os botões aqui, pô, não vou matar nenhum piloto mesmo Por enquanto só matei bote velho, jogou uma aleluia ali Bom, meu objetivo, ainda não sei qual que é Ai cara, que susto mano Ó, tem cara tudo aqui atrás, ó Só tô achando um bot mano Ó, alguma coisa completada, wave a... wave? Sério que eu tô aqui contra inteligência artificial apenas? Ai cara, não, não, já não foi inteligência artificial não hein Sei lá, não peguei ainda qual é desse modo de jogo Só sei que tomamos pelas costas ali quando eu pensei que tava tudo de boa Levamos pelas costas, ó Tentar pegar por trás Cadê o cara? Pra onde esse cara foi mano? Caraca, eu tava na bota dele Será que é ele ali? Esse jump tá, mano, tá muito foda Ó Esse aqui sim era um piloto, né? Um jogador Mano, tá todo mundo nessa meiuca aqui Ó Boa New bounty coming Tá alguma coisa chegando, novo... Esse bolt aí O titã, né? Nosso objetivo é destruir o titã que chega Ó, tem um piloto ali Como é que eu tô longe, eu não conheço o mapa Daqui a pouco eu tô indo nas costas aqui Eu acho que temos que derrubar o robô, hein? Derrubar não, desfio e o robô Aí caraca, aí caraca, caraca O robô, acho que é controlado por algum piloto Como que eu pego a bazuca mesmo? Boa, foi pro saco O cara aqui, mano Nossa Boa, mais uma wave Completamos Tem que completar a wave, eu morro Mas cuidado, vai Boa, time Nossa, eu atirei no cara também Mas O time deu uma salvada agora, hein? A sensibilidade tá muito alta Da hora, velho Pô, o titã é muito foda Depois eu vou jogar os outros modos de jogo, tá? Em algum outro vídeo Teremos bastante vídeo De Titanfall Boa, headshot, hein? Caraca, maluco Podemos ativar alguma coisa Ativei alguma coisa Hum, não sei o que que eu ativei ali Eu sei que eu tô muito na camperagem Vamos dar um rolê, vai Esse jetpack tá boladão, mano Olha isso Cadê? Ué, não tem mais ninguém Tem que esperar chegar Vamos ver o que tem aqui Acho que tem que esperar chegar Hum, depositei alguma coisa Depositei dinheiro Ó, wave 2 Sei lá, parece que eu depositei dinheiro aqui Talvez seja esse o objetivo, velho Ó, ali já era Ahn, ó, tem uma A ali Tem A e B, ó O B tá aqui Mais perto da B Vamos a B Tem um Titã lá Olha o que que é Tem uns caras ali, ó Boa Ai, caraca, caraca Tô no meio do fogo cruzado aqui, velho Bom, pelo que eu tô vendo aqui Aqui são só bots Eu não posso chamar meu Titã ainda Vou matar alguns robôs Alguns bots, né Pra ver se eu consigo chamar rápido Ai, tem um Titã aqui Tem robô, tem inimigo aqui Só eu que não tô no meu Titã, eu acho Esse modo de jogo, sei lá Não tem muita competitividade, sei lá Meio estranho, né Não vemos ninguém, velho Vamos lá pra A agora Vou pegar uma carona Mas o robô Titã não tá indo pra lá, então Ó, que porra é aquela Acho que pode ir, hein Opa, fudeu, fudeu, fudeu Ai, Titãzão, Titãzão ali Caraca, mano Quase eu morro Nossa, por muito quase eu não morro Vou sair daqui Você é louco? Ficar no tiro cruzado com esses robôs Não dá não, mano Eu tô indo lá na A, velho Vamos ver o que vai rolar Se eu consigo chegar até lá também, né Tô chegando, tô chegando Tem uma galera lá Tem um cara lá E só bots de novo Tem um cara de sniper por aqui Tá, esses putos que eu tô matando são São bots aí Os bots matam também, velho Tá quase, meu Titã Tá quase Vamos lá Aguentar mais um pouco aqui Ah, tô capturando, ó Boa, tamo capturando Tá quase Vamos tentar quase Vamos, 97, meu Titã Quase, velho Tanto morando tanto Pegar o meu Titã, velho Oh, agora sim Vem, Titã Agora completamos a wave Eu chamei meu Titã Nem sei qual Titã eu peguei, velho Ah, eu sei lá depositar o dinheiro, né Tem alguém falando Deixa eu multar esses caras Eu não sei nem Como multa, velho Como que eu multo? Ah, como que eu multo, velho Não sei como eu multo, velho Na moral Pois eu tenho Espero que o cara não fique falando mais Vamos lá Aqui é o soco Temos a... O lança-míssel E a metranca, né Não sei que robô que eu peguei Não sei quais tem também Primeira partida, né Então Eu sei que esse modo, velho Parece que não tem inimigos do outro lado Mas eu sei que tem Porque eu morri por um cara lá Que era um humano, tá Vamos depositar o dinheiro aqui Se já tem alguém aqui esperando Tá, depositamos o dinheiro Vazar Parece ser bem paradão esse modo, né, mano Ó, nova horda Pra esse bounty aí Titã 200 Será que quem destruiu o Titã e a 200? Não sei, velho Não faço ideia Isso aí que saiu escudo Agora é nóis Bora Defendeu bem, mano Saiu o cara só, hein Carrega, recarrega, recarrega Vai, 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 vai Boa, vitória Vitória Tem que estar descrito o robô Pelo menos Foi? Foi Boa, mano Caraca, não matamos nenhum humano Na verdade, matamos dois, né Tá bom, né Primeira partida Tá bom, velho Foi isso aí Então, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Amanhã eu vou trazer mais modos de jogo Então esse modo foi bem paradão Não entendi muito bem o que aconteceu Quem souber aí o que aconteceu Diga nos comentários, beleza? Então é isso Dê um like ou um favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau